Música 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 Porque o banheiro tem nada pra subir A dor tem cara de fugir Arrocheta, um dor bem menor Pode crer, você merece o melhor Arrocheta, um dor bem menor Pode crer, você merece o melhor Que mulher mais rodida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais rodida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo